Olá, o meu nome é João Freitas e sou o CTO da DefineCrowd. A DefineCrowd é uma empresa que ajuda os robôs a aprender. A DefineCrowd trabalha com produtos como a Siri, Google Assistant ou a Amazon Alexa e através da sua plataforma de dados vai proporcionar a esses sistemas uma aprendizagem global de como as pessoas interagem com sistemas de inteligência artificial. Esses sistemas vão permitir ao utilizador interagir com dispositivos que ele usa no dia a dia mas de forma muito mais natural através da fala, através do texto ou mesmo através da visão. No fundo é isso que os utilizadores querem, é conseguir automatizar alguns processos e fazê-lo de forma como se estivessem a falar com outro humano. Quando nós estamos a desenvolver um assistente pessoal precisamos de construir não só a forma como ele vai reconhecer a fala mas precisamos também de construir o que nós chamamos de um reconhecedor de intenções e precisamos depois de pegar nessas intenções ir buscar informação por trás dessas intenções ao nosso sistema e conseguir gerar uma resposta para o cliente final. Portanto, quando eu digo eu quero ir ao cinema em Lisboa às 9 da noite eu preciso de ensinar o sistema que Lisboa é uma cidade, que 9 da noite são as horas, que a minha intenção é ir ao cinema. Portanto, a resposta será qualquer coisa como deseja comprar os bilhetes para as 9 da noite ou não. Todo este processo que tem que acontecer de uma forma muito rápida vai variar de pessoa para pessoa. A forma como as pessoas vão pedir e vão expressar a mesma intenção vai variar consoante a sua cultura, consoante o país e também consoante o contexto da conversa que está a ter com o assistente pessoal. Um dos desafios que nós temos hoje em dia é como é que conseguimos cobrir todos os sotaques, todas as formas das pessoas pronunciarem palavras e isso é essencial se queremos ter uma interação natural. Por exemplo, se um utilizador dos Açores falar com um sistema de reconhecimento de fala que foi treinado apenas com dados de Lisboa, não vai funcionar. E isso é no fundo o que a nossa plataforma vem aqui tentar colmatar. É dar a possibilidade ao cliente de especificar exatamente que tipo de pessoas precisa para contribuir para os seus dados. O objetivo da Define Crowd é que em breve as pessoas possam interagir com estes sistemas de inteligência artificial ao ponto de nem sequer se aperceberem que do outro lado está uma máquina e que fiquem satisfeitas com o serviço e que o sistema responda ao que as pessoas necessitam. Música Música Música